No que se refere aos sentimentos, crianças extraem grandes e profundas lições de situações de estresse emocional, como as que geram angústia, por exemplo. Quando pais brigam na frente dos filhos, sem se atentar para o impacto disso, as crianças podem concluir que eles não se importam com seus sentimentos. A vida em família é onde iniciamos a nossa aprendizagem emocional. Quer saber mais sobre esse tema? Então me acompanhe nos vídeos da série sobre inteligência emocional.